Então, se estamos ao vivo, vamos começar agora valendo de verdade. Hoje, como o negócio do clima está meio nublado, a previsão do tempo está dizendo que vai chover, agora vai ter muito forró. Com Dudu do Acordeon, Andresa Formiga e Roberto Cruz, essa live, não é o forró live? Eu pensei que era forró leve, né? Se fosse leve, eu estou meio pesadinho, não é para mim, mas é para todo mundo que está curtindo, você que está no YouTube, assista que vai ser muito forró. Dudu do Acordeon, Andresa Formiga e Roberto Cruz. Cuida! 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 Eu acho que agora sim, deixa eu... Quer dizer, não adianta avisar aqui, né? Vamos começar e vamos cantar. Beleza! Da primeira! Top de linha aí, Guilherme! Vamos simbora! O meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou. A minha voz, você reparei eu cantando, é a mesma voz de quando meu reinado começou. A minha voz, você reparei eu cantando, é a mesma voz de quando meu reinado começou. Modesto é a parte, já que eu não desafino, desde o tempo de menino, em eixo do meu sertão. Cantava solto, que nem cigarrava adia, é por isso que hoje em dia ainda sou rei do baião. Eu agradeço ao povo brasileiro, norte, centro, sul inteiro, onde reinou o baião. Se eu mereci minha coroa de rei, essa sempre eu honrei, foi a minha obrigação. Minha sanfona, minha voz, o meu baião, esse meu chapéu de couro e também o meu givão. Vou juntar tudo, dá de presente ao museu, é a hora do adeus, Gui Luiz, rei do baião. Vou juntar tudo, dá de presente ao museu, é a hora do adeus, Gui Luiz, rei do baião. Quando eu vim do sertão, seu mostro, meu barocó, a balota era o saquinho, o cadeado era o nó. Só trazia coragem e a cara, viajando no pau de arara. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Eu penei, mas aqui cheguei. Trouxe o triângulo do matulão, trouxe um bonguê do matulão. Trouxe o zapumba do matulão. Chote, maracatu e baião. Tudo isso eu trouxe no meu matulão. Chote, maracatu e baião. Tudo isso eu trouxe no meu... Chora a sanfoninha, vá! Eita, coisa boa! Boa tarde, gente, essa tarde chuvosa aqui em Recife. Dar o meu abraço grande pra todos que estão curtindo essa forró live show. Esse encontro com o meu querido. Quero agradecer a Dudu do Acordeon, que tá vindo aqui a nossa casa, né? Cantar com a gente e tocar. Andresa Formiga. Oi, gente! Que também tá vindo aqui, né? Vim o Lero Lero, que tá aqui nas percussões. Tá com a gente tocando. E Rafa, no contrabaixo, mandar um cheiro bem grande. A gente teve um probleminha no outro link, né? Mas tamo no meu canal ao vivo aqui, Roberto Cruz Oficial. Então avisa aí ao pessoal, né? Andresa vai cuidar aqui disso, ó. Passar pra Tássia ali nossa produção. Chega Tássia. Tudo certo. Vamos chegando. O clima tá bom. Quem aqui canta agora? Dudu, né? Vamos embora, Dudu. Vamos embora cantar uma música que todo mundo gosta, todo mundo conhece. E vai cantar a gente daqui e todo mundo de casa. Viva o seu Valência! Da bruma leve das paixões que vem de Deus. Tu vem chegando pra brincar no meu quintal. No meu cavalo, peito do cabelo ao vento. E o sol coarando nossas roupas no varão. Tu vens... Tu vens... Tu vens... Tu vens... Eu já escuto os teus sinais. A voz de um anjo sussurrou no meu fim. Eu não duvido, já escuto os teus sinais. queтировou no coletivo... Tu viria num amanhã de domingo. Eu te anuncio nos sinos das catedrais. Tu vens... Tu vens... Eu já escuto os teus sinais. Tu vens... Tu vens... Eu já escuto os teus sinais. Eu já escuto os teus sinais. queở no final. A voz de um anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedras Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Eita, Danilo! Isso é Dudu do Acordeon, minha gente! Maravilha! E para quem pediu live de São João Estamos aqui, live de São João Inclusive com essa chuvinha Já para entrar no clima Vamos embora! Segura o shot, Andres, agora contigo Vamos embora, um shotzinho Lembrando que Praticamente não ensaiamos, né? É, até porque, né? Não pode, a gente está tomando todos os cuidados Né, Dudu? É isso aí, meio que um improvisation aqui Daqui a pouquinho a gente vai falar dos nossos parceiros De quem ajudou a gente a fazer essa live É verdade Vai ter sorteio, façam seus comentários Que os sorteios vão ser através dos comentários A gente tem muita coisa bacana Daqui a pouquinho a gente fala Vamos embora! Vamos embora! Um, dois, três! Música Minha casa está só para um espaço Guarda de mim um pedaço e reserva só para você Na minha casa está sobrando rede Sobra todo na parede É uma prata de vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse pleite você bota um das unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse pleite você bota um das unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mal, ai, fui amor Eu não vou dar nem, ai, fui amor Nosso amor tá cursado E não vai ser maltratado De novo, pode vir de mal, ai, fui amor Ai, amor, eu não vou dar nem, ai, fui amor Nosso amor tá cursado E não vai ser maltratado Eu não vou dar nem, ai, fui amor Na minha casa está sobrando espaço Guardei de mim um pedaço e recebeu Só pra você Na minha casa está sobrando rede Sobra todo na parede É uma prata de vender Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse pleite você bota um das unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Na minha casa toda hora é hora A gente ri, a gente chora, a gente se diverte Nesse pleite você bota um das unhas de fora Nosso amor não demora e logo acontece Pode vir de mal, ai, fui amor Ai, amor, eu não vou dar nem, ai, fui amor Nosso amor tá cursado E não vai ser maltratado Por mim, de novo Pode vir de mal, ai, fui amor Ai, amor, eu não vou dar nem, ai, fui amor Nosso amor tá cursado E não vai ser maltratado Por mim, de novo Ai, amor, eu não vou dar nem, ai, fui amor Um, dois, três, três, quatro Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa as mágoas pra depois E o amor é mais importante a dor Chora a sanfona sentida em meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora me entrego todinho ao amor E o teu gemido desfaz em minha alma essa dor Vem amor, vem cantar Pois meus olhos ficam querendo chorar Deixa as mágoas pra depois E o amor é mais importante a dor Chora a sanfona sentida em meu peito gemendo Vai machucando e meu peito de amor vai morrendo Quanto mais chora me entrego todinho ao amor E o teu gemido desfaz em minha alma essa dor Chora a sanfona Salve, salve, dominguinhos Andrezinha 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 Que ele forró pra gente De outro grande mestre, né, Robert? É verdade Vamos embora Cuida Um, dois Quem quiser, meu amor É só ter jeito, se cheira as luzes que eu dou Quem quiser, meu amor É só ter jeito, se cheira as luzes que eu dou Gosta, um beijo gostoso de um café Uma presunha na sala do pé De rela, rela, antes de matar Gosta, de uma língua, de cara, de cara, de boca, de cara, de cara, de cara Uma pinta que o tropeito de lá Quem quiser, meu amor É só ter jeito, se cheira as luzes que eu dou Quem quiser, meu amor É só ter jeito, se cheira as luzes que eu dou Vem cantar comigo Quem quiser, meu amor É só ter jeito, se cheira as luzes que eu dou Quem quiser, meu amor É só ter jeito, se cheira as luzes que eu dou Gosta, um beijo gostoso de um café Uma presunha na sala do pé De rela, rela, antes de matar Gosta, um beijo gostoso de um café É só ter jeito, se cheira as luzes que eu dou Quem quiser, meu amor É só ter jeito, se cheira as luzes que eu dou Quase que eu acertava, não foi, Dudu? E quando a gente convidou o Dudu Dudu é um parceiro queridíssimo De longas datas Muitas parcerias, muitas coisas juntos Muita música, né, Dudu? É isso aí, já gravei várias músicas de Roberto Cruz E a gente está sempre nessa parceria Já gravou muitas sanfonas para a gente também Isso também Agradecer também ao forró do Abidoral Que dá aquela força, aquela moral Depois, Tassi, tu traz meu celular, por favor Que eu anotei umas coisinhas aí pessoais Para agradecer, claro Eu quero pedir ao pessoal da produção Que avise lá também A rapaziada que está no outro link Para vir para cá, né? Exato Pessoal que está aí no Instagram também Deixa eu lembrar que tem duas pessoas Aniversariando hoje Comemorando o aniversário Através da nossa live Que é Claudemir Pacheco Está aniversariando hoje Grande Claudemir Eita O dia da nossa live William, meu querido William Santana Um cheiro grande Feliz aniversário para os dois Grande William Brinjel Lins também Brinjel está curtindo na nossa live Vamos embora Grande compositor, grande amigo É verdade Manda o meu querido Geraldinho Lins Mandar um abraço para ele, grande Fazer o seguinte, Roberto Fica à vontade, Dudu Eu vou fazer uma canção aqui A casa sua é nossa Do nosso queridíssimo Assisão Vamos fazer um forrazão Esse daí é bom demais Vamos embora Assim, ó Eu quero meu amor Eu quero meu amor Esse amor é pra nós dois Sim, 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 sim Nossa fã é proibida, esse chão pega pra depois Está fazendo fogo, cadê minha paixão? Eu quero ser o dono do seu coração Doidão, vou ficar doidão Se não encontrar o meu amor aqui nesse forrazão Doidão, doidão, doidão Se não encontrar o meu amor aqui nessa forrazão Eu quero meu amor, eu quero meu amor Eu quero meu amor aqui nessa forrazão Eu quero meu amor, eu quero meu amor Eu quero meu amor na pintura do salão Eu quero meu amor, eu quero meu amor Eu quero meu amor aqui nesse forrazão Eu quero meu amor, eu quero meu amor Eu quero meu amor na pintura do salão Siu, 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 siu Cala a boca, bebezinho, esse amor é pra nós dois Siu, 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 siu Nossa fã é proibida, esse chão pega pra depois Siu, 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 siu Cala a boca, bebezinho, esse amor é pra nós dois Siu, 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 siu Nossa fã é proibida, esse chão pega pra depois Está fazendo fogo, cadê minha paixão? Eu quero ser o dono do seu coração Doidão, vou ficar doidão Se me contar o meu amor aqui nesse forrazão Doidão, doidão, doidão Se me contar o meu amor aqui nesse forrazão Contigo! Contigo! Eu estava sendo interessante, e aí voltando à live Você sabe quanto tempo existe negócio de live? desde o dia que colocaram câmera em telefone e notebook. Só que, pessoal, para mudar, botar um nome bonito. Era antigamente a transmissão, desde que eu me entendo de gente, é transmissão pelo Facebook, tudo que é cantar. Agora inventaram os negócios agora de live. É só para dar uma frescalhada. E eu, hein? Tchau. Falando em doação, agradecer aqui o pessoal do Aldeia Solidária, né, Andresa, que está doando 30 cestas básicas, né, pessoal? Toma Saque, né? O pessoal é parceiro com a Toma Saque, que também é um dos nossos parceiros aqui. Obrigada, gente. 50 cestas básicas. Massa demais. Mandar um cheiro para minha querida Rosa Santana, meu querido Digão, o pessoal todo do Toma Saque. Isso. A gente vai colocar dos nossos parceiros e doadores as informações na descrição da nossa live. Para quem quiser continuar doando, tá? Porque tem muita campanha bacana. Vamos embora. Bora. Essa vai especial para o pessoal da Brooksfield. Brooksfield, que está no Brasil, todo ligadinho da gente, da Helis também. Aquele abraço grande. Vamos embora. Vamos cantar. Quanto tempo o coração leva pra saber que o sinônimo de amar é sofrer No aroma de amores pode haver espinho Como ter mulheres e milhões e ser sozinho O amor é feito de paixões Na solidão de casa descansa O sentido da vida encontrar E quem sabe dizer onde a felicidade está O amor é feito de paixão O amor é feito de paixões Quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor O amor é feito de paixões 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 Quem revelará Quem revelará o mistério Quem revelará o mistério Que tem a fé Quantos segredos O coração de uma mulher Como é triste a tristeza Verdigando o sorriso Cego procurando a luz Na imensidão do paraíso Tem amor na vida Tem sorte Sou eu, meu Na fraqueza sabe Ser bem mais forte Ninguém sabe dizer onde a felicidade está Você que tá em casa canta com a gente, vem! O amor é feito de paixões Quando perde a razão Não sabe quem vai no sofá Nunca sente medo Sinônimo de amor O amor é feito de paixões Quando perde a razão Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo De contar os seus segredos Sinônimo de amor É amar O amor é feito de paixões Quando perde a razão Não sabe quem vai no sofá Não sabe quem vai machucar Não sabe quem vai machucar Quem ama nunca sente medo E contar os seus segredos Sinônimo de amor Sinônimo de amor E é disso que o mundo precisa, né? De muito amor Muita paz E o leão É amar 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 Vai tá precisando de um vinhozinho da Chupa de vinho da Alamua Pra dar uma água esquentada O climazinho aqui tá gostoso, não? A gente vai chegando Vamos simbora Mandar um abraço pro pessoal da Unopá Também que tá dando uma força grande Meu querido Romildo Gomes Cheiro do... Opa Ô rapaz, coisa boa Meu querido Daniel Lynch Doando aqui Dez cestas básicas A gente lembrando Vai ser doadas A classe artística Os músicos Técnicos Tiago Tá assistindo meu querido Tiago também, né gente? Tem o QR Code aí da tela Também o pessoal vai doando Isso vai ser tudo revertido Pra os músicos Profissionais da música Pessoal todo que tá Precisando nesse momento difícil, gente E viva São João Vamos simbão Opa, mudou de lugar aqui, né? O que é que tem aqui? Ah, essa é boa Saiu de novo, né? Vamos lá Vai Dudu A gente tem um roteiro aqui Mas fique à vontade Você é de casa A gente vai mexendo Como tu falou, né? A gente tá meio que no improviso aqui Olha só Quem conhece Quem conhece essa? Eu e você No mundo da lua de mel Você e eu Voando no sétimo céu Deu no que deu A gente não quer mais parar Aconteceu Eu quero de novo Quero você Ainda que faça chorar Quero você Sorrindo, querendo ficar Dá pra sentir Teu coração bater no meu Dá pra saber Aonde esse amor vai desaguar Pois quem tem amor Pode rir ou chorar Quem tem amor Pode rir ou chorar Mas quem tem amor Pode rir ou chorar Quem tem amor Pode rir ou chorar Eu e você No mundo da lua de mel Você e eu Voando no sétimo céu Dá pra sentir Teu coração bater Foi? Eu quero de novo Onde esse amor vai desaguar Ou até a letra foi Quero você Ainda que Troquei a letra, não foi? Piorei a situação Sorrindo, querendo ficar Dá pra sentir Teu coração bater no meu Dá pra saber Pois quem tem amor Pode rir ou chorar Mas quem tem amor Pode rir ou chorar Quem tem amor Pode rir ou chorar Mas quem tem amor Pode rir ou chorar Boa! Sim! Ao vivo é assim, esqueci a letra. Ao vivo é assim, gente. E claro que a gente fica um pouco emocionado nesse momento. Vamos continuar. Senhor Andresa, forro usando agora. Do grande Petrúcio Amorim. Chora pra quê? Pra ela doer o coração, viu, meu filho? Segura! E tu me corra, meu filho! Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, ficar, ficar chorando Tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, ficar se lamentando Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, ficar, ficar chorando Tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, ficar se lamentando Chora pra quê? O tristeza não faz parte desse meu viver Se tudo tinha mesmo que ia acontecer A gente já nem mais fazia amor Chora pra quê? Jefferson, sobe mais um pouquinho esse microfone Tudo tinha mesmo que ia acontecer A gente já nem mais fazia Vem comigo, puta! Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, ficar, ficar chorando? Tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, ficar se lamedando? Se você não soube me fazer feliz Pra que ficar, ficar, ficar chorando? Tudo que eu pude por você eu fiz Pra que ficar, ficar, ficar se lamedando? Chora pra que? Tristeza não faz parte Desse meu viver Se tudo tinha mesmo que ia acontecer A gente já nem mais fazia amor Chora pra que? Chora pra que? Tristeza não faz parte Desse meu viver Se tudo tinha mesmo que ia acontecer A gente já nem mais fazia Segura o forró 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 live show aqui O Roberto Cruz Andresa Formiga E o Dudu do Acordeon O canal do YouTube Do nosso querido Roberto Cruz Aproveitar pro pessoal continuar se inscrevendo, né gente? Parou não, a gente continua em campanha Dudu é contigo É isso aí Fazer agora aqui uma canção Sou fã, sou fã Já cantei uma dele hoje Vou cantar mais uma Do nosso querido Alceu Vamos simbora Onde mais? Não tem quem não goste Faz assim vai La Belle de Júnior Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e de ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis com a tarde A tarde de um domingo azul na bela e de ju Eu lembro da moça bonita na praia de boa viagem E a moça no meio da tarde de um domingo azul Azul era a bela e de ju, era a bela da tarde Seus olhos azuis com a tarde A tarde de um domingo azul na bela e de ju A bela e de ju, a bela e de ju A bela e de ju era a moça mais linda de toda a cidade E foi justamente pra ela que eu escrevi o meu primeiro Mas bela e de ju, azul viajava Seus olhos azuis com a tarde A tarde de um domingo azul na bela e de ju Aê, vai Aê, aê Aê Down, dick down Down, down Down, down Dick down Eita o cê La bela e de ju Olha o reggae, olha o reggae O girassol nos seus cabelos Batom vermelho e girassol Oh, morena, flor do desejo Aê, teu cheiro em meu lençol O girassol nos seus cabelos Batom vermelho e girassol Oh, morena, flor do desejo Aê, teu cheiro em meu lençol Desço pra rua Sinto saudades Gata selvagem Sou caçador Morena, flor do desejo Aê, teu cheiro em meu lençol Olha o reggae Tá gostando, abdoral Desço pra rua Sinto saudades Gata selvagem Sou caçador Morena, flor do desejo Ai, teu cheiro matador Mar e sol Gira, 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 gira Gira, 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 gira Mar e sol Gira, 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 só Viva o seu, viva o forró, sigo Vou dar um abraço aqui para a galera que trabalha com a gente aqui Os músicos queridos, meu querido Adriano, Tony Mano que tá ligadinho aqui, viu Jefferson? Se liga aí, disse que tamassa o som Só queria um pouquinho mais de zabumba É o baterista, ele tá pedindo, então o caba entende Ele tá lá do outro lado, fica tranquilo que Jefferson vai mandar Vê se mano A gente não é doido Aproveitar e mandar um cheiro pro pessoal do Psy forró lá na Alemanha Pessoal que a gente teve lá em janeiro, fez um festival maravilhoso Os maiores festivais da Europa, né Vitoral? E próximo sábado tem o filme, o filme Estradar Eita, é verdade, vai passar na Globo, né? Tem pouco de jornal hoje É verdade, Estradar Vamos embora, é assim, ó O que é que eu digo pro meu sentimento? O que eu falo pra minha vontade? Se eu não consigo mais te esquecer E sem você não há felicidade Se a minha boca não quer outra boca O olho seca e não chega o som Deita a cama e sinto o teu cheiro E só o travesseiro vê meu abandono Agora, que o meu abraço acostumou com o teu Depois de tudo que a gente viu Você vem me dizer que tá pulando fora Agora, o que é que eu faço com essa paixão? O que é que eu digo pro meu coração? E diz como é que eu mando essa saudade embora Agora, que o meu abraço acostumou com o teu Depois de tudo que a gente viu Você vem me dizer que tá pulando fora Agora, o que é que eu faço com essa paixão? O que é que eu digo pro meu coração? E diz como é que eu mando essa saudade embora O que é que eu digo pro meu sentimento? O que eu falo pra minha vontade Se eu não consigo mais te esquecer E sem você não há felicidade Se a minha boca não quer outra boca O olho seca e não chega o som Deita a cama e sinto o teu cheiro E só o travesseiro vê meu abandono Agora, que o meu abraço acostumou com o teu Depois de tudo que a gente viu Você vem me dizer que tá pulando fora Você vem me dizer que tá pulando fora Agora, o que é que eu faço com essa paixão? O que é que eu digo pro meu coração? E diz como é que eu mando essa saudade embora Agora, que o meu abraço acostumou com o teu Depois de tudo que a gente viu Você vem me dizer que tá pulando fora Agora, agora, o que é que eu faço com essa paixão? O que é que eu digo pro meu coração? E diz como é que eu mando essa saudade embora O que é que eu faço com essa paixão? O que é que eu digo pro meu coração? E diz como é que eu mando essa saudade embora Essa nunca tocou na KBFM, tocou? Vamos simbora Vamos mandar um cheiro, meu querido Romildo, né? Da Unopá também, que dá um apoio importante pra gente Cartão de todos Até informática também Que sempre dando aquela força Rapaz, os cabos a cada venda lá Era um inscrito no YouTube Pensa numa pressão Vamos simbora O que é que vem agora, Dudu? Eu gravei ela Nádia Maia gravou também E agora, Andresa Formiga vai cantar ela Sai dessa, Andresa Sai dessa, menino Que a fila anda, Dudu Sigo! Vem, menino! Por que você insistir em quebrar a cara? Você apaixona logo por outra pessoa Perder o tempo com a pessoa errada Sofrendo por amor, se machucando à toa Pra que você ficar chorando de saudade? Se não vale a pena, pra que insistir? Troque esse sofrimento, felicidade Porque você não para e repara em mim Vê se me olha, me nota, me enxerga, me vê de uma vez Esquece essa outra que nunca te fez Feliz de verdade, sai dessa furada Vê se me olha, me nota, me enxerga, me vê de uma vez Esquece essa outra que nunca te fez Feliz de verdade, sai dessa furada Vê se me olha, me nota, me enxerga, já passo da hora Me dá uma chance e manda-lhe ir embora E mostra pra ela o que a fila anda, meu filho Vem! Tchau, tchau, tchau Vem! Vem cantar comigo! Vem cantar comigo! Vem cantar, Trezinha! Porque você insistir em quebrar a cara Você apaixona logo por outra pessoa Perdim do tempo com a pessoa errada Sofrendo por amor, se machucando à toa Pra que você ficar chorando de saudade? Se não vale a pena, pra que insistir? Troque esse sofrimento por felicidade Porque você não para e repara em mim Vê se me olha, me nota, me enxerga, me vê de uma vez Esquece essa outra que nunca te fez Ele de verdade sai dessa furada Vê se me olha, me nota, me enxerga, já passou da hora Me dá um mochinho, se manda ela ir embora E mostra pra ela que a fila anda Vê se me olha, me nota, me enxerga, me vê de uma vez Esquece essa outra que nunca te fez Ele de verdade sai dessa furada Vê se me olha, me nota, me enxerga, já passou da hora Me dá um mochinho, se manda ela ir embora E mostra pra ela que a fila anda Vê se me olha, me dá um mochinho tchau Vê se me olha e pensa, me enxerga, já passou da minha frustrated Música nossa Compus, acho que faz uns 3 anos Mas a gente lançou ano passado, inclusive com um clipe Uma música de minha autoria Quem puder também se inscreve lá no nosso canal Do Youtube, do Acordeão Oficial Tem esse clipe Parou Calopsio Também tem outros clipes que a gente vai tocar também Ainda durante essa live Então vamos fazer ela Vamos embora É lá maior, né? É lá maior, você acaba brigando com a mulher Em plena sexta-feira na festa Aí chega Canta essa música Que tá garantida as pazes Tá tudo certinho por aí, né? Que a luz deu uma... Ah, o clima que escureceu Pô no clima de santo Isso, vamos embora Parou Calopsio Pari de brigar por besteira Olhar pra frente o que nos resta E aproveitar a festa Hoje é sexta-feira Parou Calopsio Meu bem, não deixa eu ir embora Desfaz essa cara marrenta E dá-me um beijo agora Segura, vai! Segura o shortzinho Meu bem, vamos fazer as pazes Não dá mais pra ficar assim Eu gosto muito de você E você também é louca por mim O nosso amor está em crise Não aguento mais confusão Vamos seguir o sentimento Que bate profundo em nosso coração Não dá mais pra fingir Eu não tô nem aí Com o clima em nossa relação Parou Calopsio Pari de brigar por besteira Olhar pra frente o que nos resta E aproveitar a festa Hoje é sexta-feira Parou Calopsio Meu bem, não deixa eu ir embora Desfaz essa cara marrenta E dá-me um beijo agora E dá-me um beijo agora Parou Calopsio Parou Calopsio Pari de brigar por besteira Olhar pra frente o que nos resta E aproveitar a festa Hoje é sexta-feira Parou Calopsio Meu bem, não deixa eu ir embora Desfaz essa cara marrenta E dá-me um beijo agora Segura Segura o shot Segura o shot Segura o shot Segura o shot Meu bem, vamos fazer as pazes Não dá mais pra ficar assim Eu gosto tanto de você E você também é louca por mim O nosso amor está em crise Não aguenta mais confusão Vamos seguir o sentimento Que bate profundo em nosso coração Não dá mais pra fingir que eu não tô nem aí Com crime em nossa relação Parou Calopsio Pari de brigar por besteira Olhar pra frente o que nos resta E aproveitar a festa Hoje é sexta-feira Parou Calopsio Meu bem, não deixa eu ir embora Desfaz essa cara marrenta E dá-me um beijo agora Canta aí vocês, vai Parou Calopsio Pari de brigar por besteira Olhar pra frente o que nos resta E aproveitar a festa Hoje é sexta-feira Parou Calopsio Meu bem, não deixa eu ir embora Desfaz essa cara marrenta Desfaz essa cara marrenta E dá-me um beijo agora Música boa Música boa Eu tô fugindo desse amor bandido Quero leveza Quero leveza, eu quero abrigo Se não pode dar, então me fala logo E me faz o favor de não brincar comigo E nem me peça pra ser só o seu amigo Primeira mão aqui, Roberto No seu canal Mas em breve A música completa No nosso canal No Spotify Em todas as plataformas digitais Quando tu me mostrou Quando tu me mostrou essa música Eu gostei de cara, né? Porque a música tem aquilo, né? É aquela coisa do timing, né? Verdade Quando a gente percebe Aquela coisa que arrepia Então, quando o Dudu mostrou de cara Refrão massa, letra top E o arranjo tá lindo Em breve vocês vão ouvir Surpresa, gente Aqui é o lançamento do São João, né? Lançamento Foi um spoiler só aqui, né? Um trailer, né? Tô muito chocinho Apareça aqui pra ver Vou gostar demais Sabes onde estou? E nada mudou Tem a miseria de você Onde está você? Apareça aqui pra ver Vou gostar demais Sabes onde estou? E nada mudou Venha me dizer de você Eu andei sem te encontrar Por quase todo lugar Eu perguntava por ti Teus braços sempre seguiam Querendo te encontrar Querendo te encontrar Só pra falar de amor Prazes que nunca valeu Carinhos que nunca fiz Beijos que nunca te dei O amor que te neguei Agora quero te dar E te fazer feliz Onde está você? Apareça aqui Pra me ver Vou gostar demais Sabes onde estou? E nada mudou Venha me dizer de você Onde está você? Apareça aqui pra me ver Vou gostar demais Onde está você? Apareça aqui pra me ver Vou gostar demais Onde está você? Eu perguntava por ti Eu perguntava por ti Teus braços sempre seguiam Querendo te encontrar Só pra falar de amor Prazes que nunca falei Carinhos que nunca fiz Beijos que nunca te dei O amor que te neguei Agora quero te dar E te fazer feliz Pode seguir, doutor Pode seguir, doutor Da manga rosa Caldo de um ensino Linda, morena, fruta, diva Estemporana Caldo de canacaiana Vou te desfrutar Linda, morena, fruta, diva Estemporana Caldo de canacaiana Vou te desfrutar Morena, morena estão fumando Norina, tropicana Quero teu sabor Morena, tropicana Quero teu sabor Linda,chain,cribe, Blickè profan quarta Já vou te dar Eu vou dar Maduro Beijão для怎麼樣 Vil sabotagem Minas placas Tudo sor fatto Saliva doce, doce, meu meu juízo Vem da morena, fruta diva, estemporona, caldo de canacaina Vou te desfrutar Vem da morena, fruta diva, estemporona, caldo de canacaina Vem me desfrutar Morena, tropicana, quero teu sabor Morena, tropicana, quero teu sabor Morena, tropicana, quero teu sabor Morena, tropicana, eu quero teu sabor E essa vai pro meu querido Nono Germano Que tá assistindo a nossa live Um cheiro, meu querido Viva a nossa cultura Viva o carnaval, viva o forró Maravilha Eita coisa boa Vamos embora, vamos continuar com o Andres Vai sair, vai ali, não deixa Então tudo bem Vamos fazer o seguinte Fazer aqui uma Em homenagem a rapaziada que tá lá em São Paulo E me pediu que tudo Qual é? Ricardo, pessoal da Brooks Field Sim, sim, sim Deixa todo mundo na beca, né? Deixa você todo mundo Ele adora essa música, é a cara dele Aqui, ó Pra relaxar um pouquinho, né? Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me... E aí? De onde venho, nem pra onde vou De onde venho, pouco importa O que importa é saber Pra onde vou Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Traz o que é teu E vem morar comigo Uma palhoça Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é teu E vem correndo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pra noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é tua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Minha amiga senhorita O que eu tenho é quase nada O que eu tenho é quase nada Mas tem um sol como amigo Traz o que é teu E vem morar comigo Uma casinha No alto da serra No alto da serra Lá em Bom Jardim Será nosso abrigo Traz o que é teu E vem correndo Seu exílio Dona Teca Lá em Bom Jardim Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Que é pra noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é tua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Segura essa perna com o sonrinho Vai meu Vem morar comigo Dá um si bemol Doce E essa aqui vai Em homenagem ao meu querido Abidoral Nunca tocou essa música lá na rádio Quando a gente se encontra É aquela agonia O corpo estremece A pele arrepia A vontade na boca Uma coisa que dá O desejo que bate Basta a gente se olhar Quando a gente se ama É perfeita harmonia É poema de cama Química, poesia A vontade mais louca Que nem dá pra falar Meu desejo é teu gosto Tudo que se pensar Penso em você Você me liga no segundo Essa sincronia é só da gente Coisa que se sente Que não é pra todo mundo Nossa sintonia é diferente Não vai se entender Difícil explicar É assim nosso jeito de amar Não vai se entender Difícil explicar É assim nosso jeito de amar Quando a gente se ama É perfeita harmonia É poema de cama É poema de cama Que fica a poesia A vontade mais louca A vontade mais louca Que nem dá pra falar Meu desejo é meu desejo Meu desejo é teu gosto Meu desejo é teu gosto Tudo que se pensa É assim nosso jeito de amar 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 Não vai se entender Difícil explicar É assim nosso jeito de amar Música Ei Gaiteiro Especial pra mulherada que tá assistindo ao live Arrasta o sofá Vem descendo o salto comigo, meu bem Música Sumei que nem rosa, doce e carinhosa Sou quase um amor Um amor de pessoa, sou justa, sou boa Um moço de amor Sou pina, sou dama, uma leite, uma santa Sou calma demais Mas não piso em meu carro Que eu viro de água e a casa Desço do salto, meu bem E piso na lama, não sou de barraco Mas rodo a baiana e parco pra cima Se me provocar São as pessoas, meu bem Minha alma é de paz, mas sou boa De briga, não fico pra trás Por isso cuidado pra não vacilar Desço do salto, meu bem Piso na lama, não sou de barraco Mas rodo a baiana e parto pra cima Se me provocar Sou anjo, sou massa, meu bem Minha alma é de paz, mas sou boa De briga, não fico pra trás Por isso cuidado pra não vacilar Não deixo parar Respondo no ato, respondo no ato Respondo no ato a quem me agredir Eu pareci nascido e cortei o sangue quente Pode me trair Sou pina, sou dama, uma leite, uma santa Sou calma demais Mas não piso em meu carro Que eu viro de água e a casa Desço do salto, meu bem Piso na lama, não sou de barraco Mas rodo a baiana e parto pra cima Se me provocar Desço do salto, meu bem Minha alma é de paz, mas sou boa De briga, não fico pra trás Por isso cuidado pra não vacilar Desço do salto, meu bem Piso na lama, não sou de barraco Mas rodo a baiana e parto pra cima Assim me provoca Sou monge, eu sou mansa Meu bem, minha alma é de paz Mas sou boa de briga, não fico pra trás Por isso cuidado pra não vacilar Castiga, Gugu Segura, meu filho E vou neto, cheiro grande, minha querida Especialmente pra você Vem comigo, bispo Não deixe parar Respondo o ato a quem me acredite Eu pareço inocente Mas meu sangue quente pode me trair Sou fina, sou dama, leite Uma santa, sou calma demais Mas não piso em meu carro Que eu viro de água e a casa Desço do salto, meu bem Me piso na lama, não sou de barraco Mas rodo a baiana e parto pra cima Assim me provoca Sou anjo, sou mansa, meu bem Minha alma é de paz Mas sou boa de briga, não fico pra trás Por isso cuidado pra não vacilar Desço do salto, meu bem Me piso na lama, não sou de barraco Mas rodo a baiana e parto pra cima Assim me provoca Sou anjo, sou mansa, meu bem Minha alma é de paz Mas sou boa de briga, não fico pra trás Por isso cuidado Pra não vacilar com a Andresa Com o rio, meu bem Alô, São José dos Campos Alô, Jacaraí Renata Alô, São Paulo Eita coisa boa Traz aqui, traz aqui, por favor Vamos embora Pega aí, Andrezinha Eu acho que agora tem uma música boa Tem, vim da Dudu Rapaz, fazer uma homenagem agora, é? Então, olha ele, né? Como é que é? Ao rei do briga Dizem Dizem que o seu coração Voa mais Que avião Dizem o quê? Que o seu amor É bronca Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mer Vem correr, Reginaldo Rossi Esse é bom demais Vai, Roberto, começa Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Ouça, linda, por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Dizem que o seu coração Voa mais Que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel É contigo, Dudu Simbora Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor Pra um rapaz Dá vergonha de dizer O que disseram de você Mas ouça Vai Dizem que o seu coração Coração Voa mais Que avião Dizem que o seu amor Tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Vai trair o marido Vai trair o marido Em plena lua de mel Vai trair o marido Vai trair o marido Vai trair o marido Em plena lua Isso existe do marido Rapaz, não existe não Isso é sacanagem Esse rei era muito sem vergonha Viva Rossi Salve, Cristiano Olha, tem um recado muito bacana Essa live de hoje também serve para divulgar Uma grande live que vai acontecer Começa dia 12 de junho É o São João na Rede Festival São João na Rede Estou lá Vai ter uma turma muito bacana lá São diversos estados São 14 estados do todo o Brasil Nordeste inteiro Além de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais Redistrito Federal Valeu, Tereza Senhora E vamos estar juntos Dia 25 é o dia de... A gente está ouvindo palmas na rua? De Pernambuco, claro A vizinhança está aqui Que bom que ninguém criticou a gente Aplaudindo, está aplaudindo Aplaudindo, que coisa boa Então tá Vai ser, começa dia 12 de junho No YouTube São João na Rede Só que Pernambuco O dia de Pernambuco é dia 25 Então, são 14 estados Todo o Nordeste junto aí Abraçar todo mundo do São João na Rede Festival bacana Que vai acontecer Inicia dia 12 de junho Dia dos namorados Beleza? Dada informação Abraçar o Júnior Vieira Que mandou um abraço Para o pessoal Tá aqui mil mensagens chegando para mim Gente Eu vim aqui só para fazer a média Porque o show É com Dudu, Roberto E Andresa Formiga Cuida! Fazer esse shotzinho agora sim Que todo mundo conhece Fá maior, Fá maior Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejado do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você morava no meu coração O tempo todo a chave estava em suas mãos Pra entrar e sair quando quiser E fazer o que der e vier Você foi despejado do meu coração Vai morar no beco da decepção Você foi na minha vida A pior inquilina Inquilina, rapaz! Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Você foi na minha vida A pior inquilina Vai de embora contigo, vai Desejo a você O que há de melhor A tua companhia Já não se sente só O céu, a lua, o mar Passagem pra viajar Hoje é a pessoa É a gente se perder E se encontrar Mais voz pra mim Que dá boa brisa e vai Ir à toa é bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vai dizer Que eu não sou Sua cara a metade Meu amor Por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo Quero presentear Flores pra ir manjar Pedir um paraíso Agora pra gente se encostar Uma viola a tocar Melodias pra gente dançar O brilho das estrelas A luz iluminar Vida boa Brisa e lá Tocando olhares Ao entardecer Ir à toa Olhar Olhar pro céu Sorrir e agradecer Você é a razão A minha felicidade Não vai dizer Eu não sou Sua cara a metade Meu amor Por favor Vem viver comigo No seu colo É o meu abrigo Que Deus Eu não sou Eu não sou Eu não sou Você é como conheço a Andresa. E a gente tinha uma banda que era casaca de couro, a gente estava iniciando a carreira, e aí precisava de um shot romântico para a Andresa cantar, né, Andresa chegando na banda, e aí eu fiz a Caminho de Caruaru, Dudu. Nessa época eu trabalhava com outras coisas, agora eu posso falar, já saí mesmo, eu era representante comercial, aí o rapaz fui para o hotel direto, preciso terminar essa música, a música não pode esperar, vocês sabem. É verdade, é verdade, você não vai embora, né? Aí fui direto para o hotel e fiz essa música, Andresa gravou com casaca de couro, depois meu querido Flávio José, não, tá legal, foi só um. Meu querido Flávio José gravou também, e outros intérpretes aqui de Pernambuco. Então com Andresinha é minha gravação preferida. Ah, gente, a história do Sovaco é verdade, ele chamou Roberto de Sovaco, é Renê de São Paulo. Ah, Renê, bom dia. Pelo menos eu não tenho uma pegadinha. Trabalhou comigo lá no... Sim, o meu sorriso já não é daquele jeito, se anda preso ou tá trancado no meu pé, pode apostar que é por causa de você. É, que eu ando à tosa e destino e sem conserto, basta me olhar pra enxergar o meu defeito, pra descobrir que eu não me acerto sem você. É, quando a ciúma a gente foge da razão, é tanta coisa pra caber no coração, e de repente a gente pode adoecer. Se o meu olhar andar virado para o chão, é que eu não posso me soltar da tua mão, que já não sei levar a vida sem você. Sou passarinho que não quer mais alvoar, Coração bolo que se esconde e não namora, Eu sou semente que nasci, mas não tomara, Eu sou menino sem vontade de me ver. E a saudade não tem pena de matar, E acha tempo pra cuidar da solidão, Um rio seca dentro do meu coração, E essa cidade é mais grata sem você. Seu passarinho que não quer mais alvoar, Coração bolo que se esconde e não namora, Eu sou semente que nasci, mas não tomara, Eu sou menino sem vontade de viver. E a saudade não tem pena de matar, E acha tempo pra cuidar da solidão, E o rio seca dentro do meu coração, E essa cidade vem comigo, pai. Se o meu sorriso já não é daquele jeito, Se anda preso, anda trancado no meu peito, Vou já postar que é por causa de você. É, eu ando à toa, sem destino e sem conserto, Basta me olhar pra enxergar o meu defeito, Pra descobrir que eu não me acerto sem você. É, quando a ciência a gente faz razão, É tanta coisa pra caber no coração, E de repente a gente pode adoecer. Se o meu olhar anda virado para o chão, É que eu não posso me soltar da tua mão, E já não sei levar a vida sem você. Sou passarinho que não quer mais a mão, Coração bolo que se esconde e não namora, Eu sou semente que nasci, mas não tomara, Sou menino, sem vontade de viver. E a saudade não tem pena de matar, E a chave ama pra cuidar da sua filha, E o sorriso é o livro do meu coração, Essa cidade é mais grata sem você. Sou passarinho que não quer mais a mão, Coração bolo que se esconde e não namora, Que nasci, mas não tomara, E sou menino, sem vontade de viver. E a saudade não tem pena de matar, E a chave ama pra cuidar da solidão, Dentro do meu coração, Essa cidade é mais ingrata sem você. É mais ingrata sem você. Então vamos oferecer pra um casal, Que tá fazendo 18 anos de casados, Regine Rogério. Eita mesmo, Regine Rogério, Meu irmão e minha cunhada, Parabéns. De casados, parabéns. Essa é pra vocês, o que foi, Abidoral? Cinco cestas básicas da Royal Print, Nosso amigo Mocho Caminha. Eita, meu querido Mocho, Obrigado, meu irmão, tamo junto. Recarga de cartucho, Royal Print, Nosso amigo Mocho, grande abraço. Valeu, Mocho. Valeu, meu irmão. Um abraço. Vai, Dudu. Acho que é amor, Pelo que tô sentindo é amor, Chegou fazendo estrago é amor, Agora não tem mais jeito é amor. Acho que é amor, Já sonho acordado, já falo sozinho, Já fico sem chão. Já ligo mil vezes, já faço mil planos pra nós no verão, Já conto segredos, já escolho um fio, já sinto vontade, De ficar mais tempo, já sinto saudade. Acho que é amor, Pelo que tô sentindo é amor, Chegou fazendo estrago é amor, Agora não tem mais jeito é amor. Acho que é amor, Pelo que tô sentindo é amor, Pelo que tô sentindo é amor, Chegou fazendo estrago é amor, Já sonho acordado, já falo sozinho, já fico sem chão, Já ligo mil vezes, já faço mil planos pra nós no verão, Já conto segredos, já escolho um fio, já sinto vontade, De ficar mais tempo, já tô com ciúme, já sinto saudade. Acho que é amor, Pelo que tô sentindo é amor, É amor, Deixa comigo, Mais jeito é amor, Já tô viciado em pipoca e TV, Quero acordar e dormir com você, Acho que é amor, Pelo que tô sentindo é amor, Chegou! É amor, Agora não tem mais jeito é amor, Acho que é amor, Pelo que tô sentindo é amor, Chegou fazendo estrago é amor, Vou puxar uma pra tu continuar. Fiz você pra mim, Meu brinquedo, Meu anjo, Quero vir, Meu segredo guardado só pra mim, Meu amor mais louco, Até de tonto amar, Fiz também algo pra gente ninar, Uma criança pra gente adorar, Dois! Tudo no sufoco, Se você não gosta mais de mim, Vim dizer que eu não soube dar amor, Alê, Pedrúcio e Amorim! E achar que a vida é mesmo assim, Assim, Cada um leva um barco sofredor, Meu baião, Meu baião, Coração, Coração, Arranca essa dor do meu peito, Pra eu não chorar, Meu baião, Meu baião, Coração, Coração, Arranca essa dor do meu peito, Pra eu não chorar, Comprei sururo, Camarão, Fiz batida de caju, Dancei rumba e até maracatu, Pra te fazer feliz, Fui até Natal, Salvador, Paraíba, Bacabau, Em Belém, Você quase passou mal, E eu te fiz feliz, Você não gosta mais de mim, Quer dizer que eu não soube dar amor, E achar que a vida é mesmo assim, Cada um leva um barco sofredor, Meu baião, Coração, Arranca essa dor do meu peito, Pra eu não chorar, Meu baião, Meu baião, Coração, Coração, Arranca essa dor do meu peito, Pra eu não chorar, Meu baião, Meu baião, Coração, Coração, Arranca essa dor do meu peito, Pra eu não chorar, Meu bairro no coração Arranque essa dor do meu peito pra eu não chorar Meu bairro no coração Adoro essa frase dele, uma criança pra gente ninar, coisa massa, né? Verdade, verdade, lindo, pai da Pedrúcia Amorim, aquele abraço Mas eu acho que tem uma música agora que vai fazer muita gente curtir em casa Qual é? Produção Aguinha, por favor Foi a pedido, Zé, você não foi? Vamos ver se sai, né? Foi Qual é, Andressa? Oi? Segura Evidências Eita, Dudu Vai pra ver se vai sair, né? Foi a pedido Me dá um gole d'água aí, me dá um gole d'água aí pra ver esse negócio Deixa Dudu esquentar a voz aqui, né? Eu também quero uma aguinha, viu, gente? Traga aí, por favor Deixa eu ver se é água mesmo, viu? É As duas, tá? Eu quero aqui passarinho não bebe e aqui passarinho não bebe É, aqui As duas Às vezes fazem pegadinha aqui, colocam as coisas aí no copo O copo não dá pra ver o que é o líquido que tá dentro Tem uma que veio avermelhada, mas eu gostei Pode trazer dela também Chora não, papai Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar teu coração De confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Vai, Roberto Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que ninguém não dá mais Pra separar as nossas vidas Vamos todo mundo, então Vamos todo mundo Chega de mentira Chega de mentira De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu lhe entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu lhe entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você pensa muito em mim E ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Siga Eita, Dano, saiu Que maravilha Eu acho que em live só tem graça assim também, né, cara? No improviso, no improviso E essa participação de vocês Deixou a gente muito feliz Ó, essa música eu queria mandar especial aqui Pra uma pessoa muito especial Maria Salete, Tauque Que tá chorando, perdoação E tá chorando a gente cantar evidências Mas é chorando de emoção, é tristeza De alegria, né? Ela é muito fã do forró É muito fã da cultura, Dudu É verdade E acompanha muito a gente, né? Onde é que tá? Agora me perdi Um beijo pro Coronel também Coronel Franklin Essa sequência aí Quem gosta é a Bidoral Nunca tocou na Caba FM Ele lá Vou mandar um abraço também Pro meu querido Fred Campos Né? E meu querido Magno Martins também Que fez uma matéria massa da gente O blog do Magno É o blog do Magno Que saiu hoje Matéria top Obrigado também Ao meu querido Marcelo Araújo Da Rádio Jornal Que sempre dando uma força Divulgando muito Meu querido Jonas Silva Lá de Camaragime Da Camaragime Pessoal da Folha Pernambuco Marise, Patrícia Cheiro no coração Que arrocharam na divulgação Pessoal dos blogs Dos amigos Toda a família Que divulgaram muito Essa live, né Dudu? É verdade Tem gente divulgando Marcando E é isso aí Eu vou te encontrar Pegar a sua mão No quarto daquele bar Beber muita cerveja Pra gente enxergar Chuva Quando tá chovendo Também vou te encontrar Pegar a sua mão O canto te levar Já é que é som? Tá cortando Pra gente esfriar Com meu dono Tenho mais amor Na primavera Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Tão gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos seus olhos, nos seus beijos Em seu jeito de abraçar E foi com isso que você me mostrou Com esse jeito de mim E esse corpo de mulher E nada existe em você que eu vou Sou metade sem você Mon amor, meu bem, mafã Mon amor, meu bem, mafã Mon amor, meu bem, mafã Eita, mais que a gente tá na França Bem-vindo Lá fora a chuva cai Me lembrou você Você que não aparece mais Nem pra me dizer O que aconteceu E porque o amor Ficou pra trás, pra trás A se essa chuva trouxesse você Juro que teria fim o meu sofrer A se essa chuva trouxesse você Juro que teria fim o meu sofrer O tempo passou Eu não te esqueci Hoje o meu amor Hoje o meu amor É bem maior Procurei rações Pra não te querer Mas em todas elas Eu só vi você A se essa chuva trouxesse você Ela trouxe Juro que teria fim o meu sofrer A se essa chuva trouxesse você Pede a chuva bem Juro que teria fim o meu sofrer Pá 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 Cigou! Eita! Maravilha! É contigo, Dudu? Rapaz, fazer uma música aqui, a nossa... É a música mais recente que a gente trabalhou Chamada Eu Era Feliz e Não Sabia A gente gravou um clipe, inclusive tá no nosso canal do YouTube Quem puder, né? Se inscreve lá, Dudu do Acordeão Oficial É a música de minha autoria E eu acho que reflete bem, né, Roberto? O título reflete o que a gente tá passando hoje, né? É verdade Muita coisa que a gente antes não valorizava E agora a gente tá dizendo Pô, bicho, eu era feliz e não sabia Podia dar um cheiro Podia dar um abraço no povo, nos amigos, na família E hoje, né, infelizmente não tá podendo Mas em breve, vai A gente volta a ser feliz, se Deus quiser Enquanto isso, todo mundo feliz em casa Cantando com a gente, com o Dudu do Acordeão Vai, Dudu! O refrão é assim, ó Lembra a gente se amando ao nascer do dia Eu era feliz e não sabia Nosso pensamento de sem perfeita sintonia Eu era feliz e não sabia Teu sorriso, teu cheiro, tua companhia Eu era feliz e não sabia O eu te amo da tua boca, linda melodia Eu era feliz e não sabia Hoje eu acordei relembrando os nossos momentos Foi tão bom e ao mesmo tempo um tormento Como eu fui bobo, fui tão imaturo Sempre reclamando com você por qualquer besteira Como se o amor fosse uma brincadeira Sem levar a sério o nosso futuro Amor igual ao teu não encontrei E hoje eu choro porque não valorizei Lembra a gente se amando ao nascer do dia Eu era feliz e não sabia Nosso pensamento de perfeita sintonia Eu era feliz e não sabia Teu sorriso, teu cheiro, tua companhia Eu era feliz e não sabia O eu te amo da tua boca, linda melodia Eu era feliz e não sabia Lembra a gente se amando ao nascer do dia Eu era feliz e não sabia Nosso pensamento de perfeita sintonia Eu era feliz e não sabia Teu sorriso, teu cheiro, tua companhia Eu era feliz e não sabia O eu te amo da tua boca, linda melodia Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Lembra a gente se amando ao nascer do dia Eu era feliz e não sabia Nosso pensamento de perfeita sintonia Eu era feliz e não sabia Teu sorriso, teu cheiro, tua companhia Eu era feliz e não sabia O eu te amo da tua boca, linda melodia Eu era feliz e não sabia Essa é a nossa Chora não beber Chora coração Segura Alô, Jefferson, eu queria um pouquinho mais de violão Acho que caiu um pouco E aí, Dudu, que manda, é contigo Rapaz, tem uma música que eu gravei Gravei até com, acho que foi no meu CD de 2008 Música de Roberto Cruz e Chico Bezerra, né, Roberto? Isso, exatamente E teve participação de Santana, o cantador Mandou um abraço pro cantador E foi, a gente trabalhou essa música também E todo mundo pede Dudu, canta Morena Bela, Morena Bela Mas o nome da música é Fecha dos Meus Óis Puxa na sanfona É assim, ó Morena, Bela Dulce, aquarela, linda e colorida Bela, morena, sucena, cheirosa da minha vida Morena, Bela Dulce, aquarela, linda e colorida Bela, morena, sucena, cheirosa da minha vida Segura! Eita, meu Deus! Segura a vida! Beijo grande pro pessoal do Ceará Boa, Irnardo! Ceará e Fortaleza, ligadinhos! Dê cá um cheiro, vem dançar comigo O teu abrigo aqui juntinho teu Vem alegrar a festa dos meus óis Cura meu dodói, cuidado que é teu Alumear a minha noite escura Vá dar dançura nesse meu viver Dançando shot bem agarradinho Me abraçando com carinho até o amanhecer Dançando shot bem agarradinho Me abraçando com carinho até o amanhecer Morena, bela, doce, aquarela, linda e colorida Bela, morena, sucena, cheirosa da minha vida Morena, morena, doce, aquarela, linda e colorida Minha galega Minha galega Minha galega O teu abrigo aqui juntinho teu Vem alegrar a festa dos meus óis Cura meu dodói, cuidado que é teu Alumear a minha noite escura Tá doçura nesse meu viver Dançando shot bem agarradinho Me abraçando com carinho até o amanhecer Dançando shot bem agarradinho Me abraçando com carinho até o amanhecer Morena, bela, doce, aquarela, linda e colorida Bela, morena, sucena, cheirosa da minha vida Morena, bela, doce, aquarela, linda e colorida Bela, morena, sucena, cheirosa da minha vida Falei, morena, bela, doce, aquarela, linda e colorida Bela, morena, sucena, cheirosa da minha vida Morena, morena, bela, doce, aquarela, linda e colorida Bela, morena, sucena, cheirosa da minha vida Coisa boa, Dudu, você me lembrar dessa música já fazia tempo que eu não cantava ela, cara É rapaz, fecha dos meus olhos, morena, bela, feita pra Dudu cantar, gravar, Dudu novinho Cara de menino, só tinha a cabeça, a rótula e a sanfona Grande ascensão, cuida meu filho Abaixa o sofá Larissa Tá gostoso Mexe, mexe É amor que a gente faz, meu bem É amor que a gente faz, neném Mexe, mexe Tá gostoso É amor que a gente faz, meu bem É amor que a gente faz, neném Faz o jogo de segura, remexe É amor que a gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe E a gente quer mexer, mamãe E hoje aqui nessa live, nós vamos morrer ao gol Se quiser o meu amor, vem cá, vem cá que eu te dou o amor Se quiser o meu amor, vem cá, vem cá que eu te dou o amor Se quiser o meu amor, vem cá, vem cá que eu te dou o amor Se quiser o meu amor, vem cá, vem cá que eu te dou Vai rapaz, rapaz, rapaz Tá gostoso Mexe, mexe É amor que a gente faz, meu bem É amor que a gente faz, neném Mexe, mexe Tá gostoso É amor que a gente faz, meu bem É amor que a gente faz, neném Fazer chão de cintura, remexer a flor E a gente quer mexer, meu mãe A gente quer mexer, mamãe Mas o chão de cintura, remexer a flor E a gente quer mexer, mamãe A gente quer mexer, mamãe É pau na caixa, é pau no fole É pau nas coisas, é pau no ouro Hoje aqui nesse porrão Nós vamos por algo É pau na caixa, é pau no fole É pau nas coisas, é pau no louro Hoje aqui nesse porrão Nós vamos por algo Se quiser o meu amor, vem cá, venha cá que eu te dou o amor Se quiser o meu amor, vem cá que eu te dou o amor Se quiser o meu amor, vem cá que eu te dou o amor Não é coisa de momento, raiva passageira Mania que daí passa, feito brincadeira O amor deixa marcas que não dava... Sei que errei, tô aqui pra te pedir perdão, cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo, sem saber direito aonde ir, o que fazer Não encontro uma palavra só pra te dizer, ai se eu fosse você Voltava pra mim de novo E de uma coisa fique certa amor, a porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa amor, na hora que você chegar E de uma coisa fique certa amor, a porta vai estar sempre aberta amor O meu olhar vai dar uma festa, na hora que você chegar Puxa o fole Roberto Cruz Roberto do acordeon Roberto do acordeon Segura Segura Eu não sei o que fazer com os braços, acostumada a tocar e cantar ainda vai ser dançando Você dizia que me queria que jamais em sua vida gostou de alguém assim Foi um brinde Eu era tudo pra você A flor do bem querer que nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado, tanto mimo, tanto tempo cada dia Mas crescendo dava gosto de se ver Como se fosse transmissão de pensamento Você ligava pra mim e eu tava pensando em você E onde foi que eu errei? E você dizia que me queria que jamais em sua vida gostou de alguém assim Eu era tudo pra você A flor do bem querer que nunca ia poder viver sem mim Tanto cuidado, tanto mimo, tanto tempo cada dia Mas crescendo dava gosto de se ver Como se fosse transmissão de pensamento Você ligava pra mim e eu tava pensando em você E onde foi que eu errei? Aonde vacilei? Aonde vacilei? Fiquei de fora E se foi tudo uma ilusão Me dá meu coração Que eu vou embora Segura! Eita! Roberto do Acordeão E aí Dudu! E aí Dudu! Rapaz! Eu tô dizendo que eu vou ficar só cantando aqui O negócio que é doido Dá pra mim não Rapaz! Pior que o cara quando é acostumado a tocar e cantar Quando fica só cantando O cara fica sem saber o que fazer Vamos botar a mão Enfim Tem uma turma pedindo umas músicas bem Roberto e a O pessoal tá pedindo aqui Eles estão um trecho É por isso que eu não dou brecha pra solidão Coração cantador Coração cantador Rapaz! Sei não se vai rolar não, Erinaldo Roberto acho que vai ficar te devendo Talvez só um trechinho aqui Olha, é E tem outra também Lá de São Paulo estão pedindo samba do asteroide Eita! Pense! Essa samba do asteroide tem tudo a ver com o momento, né? Exatamente! Se tu conseguir tocar Um asteroide vem voando pelo céu Pra se encontrar com a Terra num dia qualquer Vem se queimando, que vontade alucinada Se beijar a musa amada, nada ficará de pé O asteroide tem fogueira no seu peito Um jeito bomba de sentir uma paixão Mas a mãe Terra sempre cheia de carinho Pede só, mande um beijinho e siga noutra direção Seu asteroide a Terra anda tão sofrida Tão oprimida pelas antas do poder Se encontrar aí no céu nosso Senhor Diga a ele por favor que a vida aqui tá de doer Se a natureza se vingar de suas mágoas Para as águas vinda a vida no chão O asteroide não verá nossa riqueza Não encontrará beleza pra sua destruição Só pra relembrar, né? Mais atual do que nunca Essa faz tempo do meu primeiro CD Morte pra Alegria Tá nas plataformas digitais, tá? Tá, né, beleza? Quem quiser curtir, Roberto Cruz Nas plataformas digitais Do Tudo Acordeon Andresa Formiga Estamos lá também Coração Cantadora Gravei no DVD, né? É por isso que eu não dou brecha pra solidão Que dou asas à imaginação Quero o bem, quero a paz no meu cantar Tenho tudo na vida pra ter felicidade Tenho fé, tenho Deus, tenho vontade E o meu coração pra me guiar Isso aí E o resto Linda canção Isso aí foi gravado em 2008, né? Faz tempo 2008 Aliás, foi de 2004 Um aqui Um aqui que tem bem a ver com o momento Aqui, ó Eu tenho fé no futuro E sempre acredito que vai melhorar Pois apesar dos pesares Nunca desisti de sorrir e sonhar Minha gente é forte e não se entrega Pode invegar, mas não quebra Nem se cansa de lutar Sei que tá ruim, que tá dureza Mas enfrento a correnteza E não deixo o barco virar Mesmo com toda peleja Com toda labuta Tenho fé Que a gente vire esse jogo Se Deus quiser Ele quer É só pegar no batente E plantar a semente de um mundo melhor Que a gente sai desse Por quiser ter sinal Mesmo com toda peleja Com toda labuta Tenho fé Que a gente vire esse jogo Se Deus quiser Ele quer É só pegar no batente E plantar a semente de um mundo melhor Que a gente sai desse Por quiser ter sinal Pra vencer tem que lutar Pra acolher tem que plantar Pra amar tem que viver Pra viver tem que sonhar Pra acolher tem que plantar Pra vencer tem que lutar Pra amar tem que viver E pra viver tem que sonhar Eu tenho fé no futuro E sempre acredito Que vai melhorar Cuidado Roberto Nesse mesmo tom romântico Sensível Música bacana De incentivo Tem uma que você compôs agora a pouco Ele quer dar o furo Ela quer dar o furo Todo mundo quer dar o furo primeiro Deixa eu contar a história É o negócio do furo É com Roberto Como é? Ah sim perdão É porque é o seguinte Você só escutou Eu falei do furo de Roberto Ô a música Ele quer dar o furo Vai explicar É o negócio do fake news Você já escutou essa música? Primeira mão aqui viu? Pediram forró da fake news Ela quer dar o furo Forró da fake news É a melhor desse título Gostei Deixa eu explicar É melhor Como é que foi feito Na verdade Mas deu o furo Teve na semana Passada Uns 15 dias mais ou menos né Nosso querido Genival Lacerda esteve doente Internado E ai gente começaram a matar Genival Nos blogs Nas coisas Saiu matéria dizendo que ele tinha morrido E eu sabendo E as quatro matéria fiquei assustado Exatamente E eu sabendo que Genival Eu conheço o João Conheço Genival Conheço o Fred Que tá sempre com ele E a gente tá acompanhando Torcendo pela recuperação do velho Ô Roberto só pra Só pra um atendozinho Tava tão desgraçado a fake news E o Genival Lacerda Que depois ele já tava em casa de alta Ao cara soubesse que Genival morreu Eu disse não rapaz Isso ai é conversa É fake news Não foi Genival que me disse Eita pronto Misericórdia Deixa eu ver se eu me lembro né Que faz pouco tempo Mataram quem tá vivo Prenderam quem tá solto E a notícia o povão compartilhou Na agonia de espalhar a novidade Deram um furo e o fake se espalhou Mataram quem tá vivo Prenderam quem tá solto E a notícia o povão compartilhou Na agonia de espalhar a novidade Deram um furo e o fake se empolgou Ela quer dar o furo Ele quer dar o furo Todo mundo quer dar o furo Primeiro Você pode até dar o furo Sem problema Mas antes cheque se o furo é verdadeiro Ela quer dar o furo Ela quer dar o furo Ele quer dar o furo Todo mundo quer dar o furo Sem problema Deu furo minha filha Agora só não mata o velhinho Mas antes cheque se o furo é verdadeiro Grande genival pra ele E a gente brincou com isso né A gente tá decidindo aqui Dudu Puxa o que tu quiser aqui Vamos puxar uma do Improvisar um pouquinho Bora Vai vai É um mi menor Forrozão é Tá faltando forró Estamos dizendo que tá faltando forró Então forrozão a pedidos da produção aqui Vamos embora Só um pouquinho de sanfona Tô aqui com a sanfona de Roberto Cruz Obrigado Roberto Só um pouquinho de sanfona aqui no meu retorno O maior forró pelo que eu vim dizer É na praia da ilha você pode crer O maior forró pelo que eu vim dizer É na praia da ilha você pode crer O maior forró pelo que eu vim dizer É o forró live show você pode crer O maior forró pelo que eu vim dizer É na praia da ilha você pode crer E às dez da noite o forró já tá de pressa faneira Mas sanfona só se vê chegar mulher Em busca pé é caldo de feijão no bar O melhor negócio é escuro só no chino é no chia É xililique 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 da poeira levantar É xililique 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 Seu jeito que é o ritmo cabaloso a bobatar É xililique 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 O maior forró pelo que eu vim dizer É na praia da ilha você pode crer O maior forró pelo que eu vim dizer É na praia da ilha você pode crer O maior forró pelo que eu vim dizer É na praia da ilha você pode crer O maior forró pelo que eu vim dizer É na praia da ilha você pode crer E às dez da noite o forró já tá de pressa faneira Mas sanfona só se vê chegar mulher Em busca pé é caldo de feijão no bar O melhor negócio é escuro só no chino é no chia É xililique 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 da poeira levantar É xililique 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 Se a gente quer um hippie Eita moído, bota mais sanfona Jefferson pra gente aqui É verdade Tem pena não? Ixi, o aremato, o aremato Zé Matudo foi pra ir lá e vir Só pra ver como é que é Mas ficou ruim da bola de ver tanta rabichona Na chateira das mulheres Zé Matudo foi à praia Só pra ver como é que é Mas ficou ruim da bola de ver tanta rabichona Na chateira das mulheres Zé Matudo matutou Matutou escreveu pra Clodoviu Ele logo respondeu e atacou Isso é atraso do Brasil Uma tanga, uma tanga tão pequena Puxadinha, miudinha, não precisa mais Ora, pombas, ora, bola Jogue fora a rabichona e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Ora, pombas, ora, bola Jogue fora a rabichona e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Deixa a tanga voar Ora, pombas, ora, bola Jogue fora a rabichona e deixa a tanga voar Zé Matudo foi à praia Só pra ver como é que é Mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichona Nas cadeiras da mulher Zé Matudo foi à praia Só pra ver como é que é Mas voltou ruim da bola de ver tanta rabichona Nas cadeiras da mulher Zé Matudo, Matudo, Matudo Escreveu pra todo ouviu Respostou Todo ouviu, ó Uma tanga, uma tanga tão pequena Piquitinha, miudinha, não precisa mais Ora, pomba, ora, bola Jogue fora a rabichona e não precisa Deixa a tanga voar Deixa a tanga voar Ora, pomba, ora, bola Jogue fora a rabichona e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Ora, pomba, arma, bola Jogue fora a rabichona e deixa a tanga voar Eita forrozão! Pra quem queria o forrozão? Fonte de amor e luz Estrela que conduz Aonde vai a estrada Fé que alimenta a alma É o poder que acalma Quem não crê em nada É a força de uma oração É a prova do perdão Seu manto azul anil É salvação a toda hora É lágrima de quem não chora Nossa Senhora do Brasil Me cobre com seu manto Enxuga o meu pranto Perdoe-la se eu não sei rezar Estrela sua mão Me abre o coração Vem sim pra saber amar Estrela o seu manto De paz e agalanto O amor mais puro e verdadeiro Perdida é o perdão que abre o coração Do povo brasileiro Eita danoso que a gente está precisando Hoje foi chuva de bênçãos Chuva de bênçãos de Nossa Senhora Pra abençoar aqui nosso forró Live show e abençoando todo mundo Também que está em casa Vamos arrastar o pé Pra animar Viva São João Viu minha gente Bom Jefferson O microfone de Bion está aqui na frente Que eu vou fazer um agora Botar Bion para cantar comigo Ah coisa boa Bion lero lero Vamos pro cibola A gente tinha planejado duas horas de live Rapaz gostei Energia boa né cara Quando vem Quando flui É diferente Obrigado meu Deus Está aí o meu Isso Vamos lá Agradecer também Jefferson aqui Todo na técnica Guilherme também Tassiano O pessoal todo Na produção conosco aqui Todo mundo protegido Se cuidando Chega aqui Espírito Levantou meu coração Feito bom Vai no São João Quando deslizei a mão Pelas suas costas do ar Fiz estrelas no salão No ar cheio de balão E os anjos de fogueira Me queimando de paixão Só um batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas, dança São João na roça Passa de milho, roça, meu filho roça, sim, teu corpo em mim Passa de milho, roça, batata rosa, sim, seu corpo em mim Passa de milho, roça, meu filho roça, sim, teu corpo em mim Passa de milho, roça, batata rosa, sim, seu corpo em mim Explodiu meu coração, feito bomba no São João Quando deslizei as mãos pelas suas costas no ar E estrelas no salão, lua cheio de balão E os anjos de fogueira me queimando de paixão São batido de chuvinha, só pra ver suas perninhas Suas perninhas grossas, dança São João na roça Passa de milho, roça, meu filho roça, sim, teu corpo em mim Passa de milho, roça, meu filho roça, sim, teu corpo em mim Passa de milho, roça, batata rosa, sim, seu corpo em mim Passa de milho, roça, meu filho roça, sim, seu corpo em mim Eu fiz uma fogueirinha, esperando meu amor Tomou conta do terreiro, o forró se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a dádiva da sorte, a beleza que existia Alaraô, vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança, meu amor, já te dizia Um dia raiou, achou na areia Minha sereia, São João, é o amor Um dia raiou, achou na areia Minha sereia, São João, é o amor Eu fiz uma fogueirinha Esperando meu amor Tomou conta do terreiro, o forró se esquentou É madrugada, já chegou quem eu queria Foi a dádiva da sorte, a beleza que existia Alaraô, vou cantar de alegria Quem espera sempre alcança, meu amor já me dizia Alaraô, achou na areia Minha sereia, São João, é o amor Alaraô, achou na areia É bom demais Minha sereia, São João, é o amor Arrasta o sofá, menino, olha a quadrilha Segura, olha a quadrilha Quantos aqui ouvem, os olhos eram de fé Olha a quadrilha Quantos elementos anam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Voltou nos caindo cedo, o solo da minha mão Chimeiam entre cabeças, a ponta do escorão Afolhado não me toque, o medo da solidão Veneno meu companheiro, desaga no cantador Me desembarca no primeiro açude do meu amor Sai do chão, vem! Vai! É quando tem o sacode, a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego, vagueia, procurando poru Procrando, procrando É quando tem o sacode, a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego, vagueia, procurando poru Puxa o fole, Dudu! Quantos aqui ouvem, os olhos eram de fé Quantos elementos anam aquela mulher Quantos homens fizeram o inferno, outros verão Voltou nos caindo cedo, o solo da minha mão Minha mão Chimeiam entre cabeças, a ponta do escorão Afolhado não me toque, o medo da solidão Veneno meu companheiro, desaga no cantador Me desembarca no primeiro açude do meu amor Sai do chão quem tá em casa, vai! Vem! É quando tem o sacode, a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego, vagueia, procurando poru Procurando, procurando É quando tem o sacode, a cabeleira A trança toda vermelha Um olho cego, vagueia, procurando poru Baixinho, Dudu, baixinho Abidoral Vai chegar aqui Segura o arrasto da perna Vai pianinho Vem cá Você vai finalizar e a gente encerra com música Só tem graça com música Segura Mas, grato a Deus por tudo Abraçar você que assistiu a gente Compartilhou, você que divulgou Você que se inscreveu no canal A toda técnica aqui, valeu Aos músicos A todos Abraçar aqui A Alamoa Shoppe Cartão de todos Rosana Barbarini Tomassa Pizzaria Atei Variedades IT Arquitetura Tomassa Que Ele tem arquitetura Planejados O Nupar E todos os amigos Que doaram Que participaram Que deram sua contribuição Para essa live Gente, muito obrigado Pelo convite a todos aqui E é você que assistiu Divulga aí Depois que passegue mais gostoso Foi muito bacana Obrigado O pouco que Deus me deu Guardei a mão fechada O pouco com Deus é muito E o muito sem Deus é nada Cuida Cuida Valeu gente, obrigada Vamos embora Valeu pelo convite Roberto Cruz Valeu Andresa Valeu Binho Valeu Técnica Valeu Gênesis Afebinho Ontem eu sonhei que tava em Moscou Dançando pagode russo Na boate em Cossacô Hoje eu sonhei que tava em Moscou Dançando pagode russo Na boate em Cossacô Parecia até um frevo Naquele vai ou não vai Parecia até um frevo Naquele cai ou não cai Parecia até um frevo Naquele cai ou não cai Parecia até um frevo Naquele vai ou não vai Entra a Cossacô Cossacô dança agora Na dança do Cossacô Cossacô fora Entra a Cossacô Cossacô dança agora Na dança do Cossacô Não fica Cossacô fora A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rasta a pé desse salão A fogueira tá queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos gente, rasta a pé desse salão Dança Joaquim com Zapé Duvis com Iainá Dança Janjão com Raqué E eu com Sina Traz a cachaça, mané Que eu quero ver, quero ver Vai a voar Vamos levantar Que eu quero ver, quero ver vai a voar Olha pro céu, meu amor Vê como ele está lindo Olha praquele balão multicol Como no céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Como ele está lindo Olha praquele balão multicol Como no céu vai sumindo Foi numa noite igual a essa Que tu me deixe o coração Que tu me deixe o teu coração O céu estava assim em festa Pois era noite de São João Havia balão Havia balão no salão Havia balão no salão E no terreiro o seu olhar Que encendiou meu coração E no terreiro o seu coração Vai Dudu Obrigado, meu amor Obrigado, gente Obrigado a minha vizinhança Seu Andrade Valeu todos Gente, ficam com Deus Bom demais Oi Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente Obrigado, gente